É uma grande festa! Porém, tu é o único que passa em barco! É bom! Vai! 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 Não! Se move a câmera! Eu estou movendo a câmera! Eu estou movendo a câmera! Eu não sei o que é que a câmera é minha! Eu estou movendo a câmera! Então eu mostro o ar! Eu escolhi a câmera! Eu coloco o dia pelo aeroporto! Eu estou indo indo para os estrelas! Eu estou indo para o meu negócio! Eu estou indo para o meu negócio! Eu estou indo para o meu negócio! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 E aí 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.